O brasileiro está comendo de forma mais saudável e isso foi comprovado por uma pesquisa, o que é ótimo, né? Só que tem muita gente que está meio neurótico com isso. O ideal mesmo é ter equilíbrio e viver bem. Tem notícia boa para comemorar o Dia da Saúde e Nutrição. Pesquisa do Instituto Datafolha revela que o prato do brasileiro está cada vez mais saudável. Os amigos Murilo e Rodrigo são a prova disso. O que você pediu aí? Conta para a gente, cara. O açaí. Eu pedi uma tapioca. Mais natural? Natural e bem gostosa. Por que não um x-sudão daquele bem caprichoso? Muita gordura e não é saudável, né? Muito pesado, não faz bem para a saúde, não. Ainda segundo a pesquisa, 56% dos donos de restaurantes disseram que os clientes estão cada vez mais interessados em alimentos saudáveis. 53% notaram o aumento na procura por frutas, 61% por legumes e verduras e aumentou em 65% o consumo de sucos naturais. Os números aumentaram muito dessa preocupação através das campanhas das mídias, das redes sociais e da própria moda, né? Mesmo nesta onda de alimentos saudáveis, é preciso ter cuidado com o excesso de preocupação com o que vai comer. Afinal, alimento é vida e nem sempre deve ser encarado como vilão. Primeiramente, o acompanhamento de um profissional. É muito importante, porque ele vai dosar as quantidades, porque às vezes a pessoa faz sozinha e corta tudo sem saber que pode ou até não precisa, não tem essa necessidade de cortar tudo de uma vez principalmente. Então é bom ter um acompanhamento e não entrar na moda, nos blogs, das revistas que visam muito essa ditadura. Sem neuroses, nossa nutricionista mostra que é possível comer algo saudável, mas sem frescura. São aqui três exemplos de uma comida saudável. Exatamente. O suco é um suco natural, que você pode inclusive carregar sem derramar, substituindo o refrigerante por ele. Ingredientes super simples, super saudáveis. Esse cookies você também pode levar para lanchinhos, pode ser no café da manhã, pode ser no lanche da tarde. Cacau, coco, castanha, super natural, não tem nenhum elemento químico. E para grandes refeições, almoço ou jantar, uma boa salada completa, que você tem vitaminas, minerais e proteína através de um queijo branco mais saudável e muita salada. Bom pessoal, e é claro que eu não poderia encerrar essa matéria sem antes experimentar esse suco para lá de natural. E olha, que está uma delícia. Um brinde à saúde, esse dia tão especial.